Esse é nosso último encontro. Tivemos 20 dias de encontros virtuais de forma meio rápida para aprender um pouco mais dessa língua visual tão linda que faz parte da cultura da comunidade surda. Nosso objetivo com esses encontros não era oferecer aulas ou ensinar todas as palavras possíveis em língua de sinais. Nosso objetivo principal era criar um interesse da igreja em se aproximar da comunidade surda e fazer da nossa igreja um ambiente muito mais inclusivo, onde os surdos e os não surdos fazem parte, ao mesmo tempo, do corpo de Cristo. O Ministério Consuldo de nossa igreja se sente muito feliz em colaborar com a igreja nesse sentido. E também espera que os irmãos tenham se sentido bem em assistir esses nossos encontros, mesmo sendo de forma virtual. Que vocês tenham criado maior interesse em se aproximar dessa comunidade e aumentado o seu amor por ela. Nós estaremos sempre de portas abertas para receber qualquer irmão que queira ajudar e colaborar com o nosso Ministério. Nós agradecemos a paciência e a perseverança dos irmãos em assistir os nossos encontros e de ter aceitado o desafio de aprender uma língua nova. Bem, espero ter ajudado a todos e principalmente ajudado a nossa igreja. e aí E aí E aí